A Comissão da Verdade E não vieram à tona Então o César vai relembrar as obras perdidas e também sufocadas pela ditadura Está instalada a Comissão da Verdade, César Pessoal, o negócio é o seguinte Quando o Tatau fez o convite para a gente relembrar Taiguara faz exatamente 20 anos da sua morte Por isso que o nosso tema é 20 anos de ausência e o seu sonho não acabou O que a gente vai pretender, à medida do possível, é se aproximar ao máximo possível Da obra, da posição filosófica e política desse cantor magistral E a gente também vai querer registrar aspectos importantes da história Por exemplo, que o AI-5 O AI-5 além de provocar torturas, mortes, desaparecidas e acabar com o projeto nacional popular de desenvolvimento Ele produziu outras sequelas Sequelas gravíssimas que são o alto da criação A criação artística Nesse sentido, nós temos que resgatar e lembrar todos Que a ditadura fez um estrago tremendo na cultura brasileira É verdade que algumas músicas se destacaram com a censura Mas outros cantores, esse especificamente Taiguara, foram simplesmente trucidados Taiguara tem discos desaparecidos Nós contamos três, várias músicas perdidas E nesse sentido, nós queremos resgatar sua memória E nesse sentido, nós queremos resgatar sua memória